Pela primeira vez na história, Aracaju cedia a maior premiação do Esporte Olímpico Nacional. Considerado como o Oscar do Esporte, a premiação elege os melhores atletas do ano. Quem está neste grande evento é a repórter Selma Souza, que vai trazer todos os detalhes agora para você. Não é, Selma? Boa noite, seja bem-vinda. É isso mesmo, viu, Gilvan? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Esse é considerado, como você falou, o Oscar do Esporte Brasileiro. Muitos atletas, diversos atletas olímpicos estão aqui neste evento, que coroa justamente todo esse trabalho que foi realizado por eles ao longo desse ano, de toda a sua trajetória olímpica, sua trajetória no esporte. Aqui ao meu lado a gente conversa com o Paulo Wanderlei Teixeira, ele que é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Paulo, esse evento que acontece pela primeira vez aqui no Nordeste, e em Sergipe foi presenteado, um evento tão importante como esse. Boa noite. Fala um pouquinho sobre a escolha de Sergipe. Boa noite. Olha, a escolha está pela forma de administração na nossa gestão, que é descentralizar o Comitê Olímpico do Brasil, levar o Comitê Olímpico e as suas ações para todo o Brasil. Aracajú, porque é uma cidade deliciosa, um povo gentil, e estava dentro da nossa programação fazer dentro do Nordeste essa edição do 22º Prêmio Brasil Olímpico. Muitos atletas serão premiados. 51, é isso? Não, a verdade é que cada modalidade tem o seu atleta, o melhor atleta. E será escolhido também o melhor atleta de todas as modalidades, no masculino, o melhor no feminino, e o atleta da torcida, que a votação está sendo durante a realização do evento. Pois é, esse é um momento realmente de celebrar. Ano passado não teve evento por conta da pandemia, e esse retorno acontece aqui no nosso estado, né? Exatamente. Essa é a celebração do atleta brasileiro, do atleta olímpico do Brasil, em Aracajú. Depois de dois anos parados, de todas as ações que nós tivemos por conta da pandemia, enfim, estamos retomando essa ação importantíssima para o esporte brasileiro aqui em Aracajú. Além dessa premiação, agora pouco aconteceu esse reconhecimento de alguns atletas nesse rol da fama. Vamos falar um pouquinho sobre a importância desse momento. O rol da fama foi criado pelo Comitê Olímpico numa forma de homenagear os atletas que deram a sua contribuição para o desenvolvimento, abrir a estrada para o esporte olímpico brasileiro. A cada ano nós premiamos dois, três atletas que fizeram história do esporte olímpico no Brasil. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Jornal do Estado. Prazer todo meu. Pois é, Gilvão. Você vê que todo momento, todo mundo quer registrar esse momento, esse evento tão importante aqui no nosso estado. E agora, daqui a pouquinho, às oito horas da noite, acontece esse grande evento de premiação e reconhecimento desses atletas olímpicos nacionais, Gilvão. E como eu disse no início, primeira vez aqui em Aracajú, né? Obrigado, viu, Selma? Boa noite para você.